Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani e estamos aqui juntos para mais um episódio do Fé e Crenças. Quando você pensa em Adão e Eva, o que vem na sua cabeça? A. Eva comeu a maçã e estragou tudo. B. Se o fruto proibido fosse de ló, eles ainda estariam no jardim. C. Será que eles eram vegetarianos? Ou D. A rainha Elizabeth já estava aqui na Terra com certeza. Se você marcou pelo menos uma dessas alternativas, continue assistindo que hoje vamos explicar o que aconteceu com Adão e Eva e por que eles são tão importantes. A criação da Terra e de todos os animais, plantas, elementos e micro-organismos fazem parte do plano de Deus e são uma prova de seu grande amor por cada um de seus filhos. Ao ler Gênesis, aprendemos que Deus criou a Terra em seis dias, fazendo coisas bem específicas em cada dia, como separar a luz das trevas ou criar os animais, etc. e que ele descansou no sétimo dia. Uma coisa interessante é que toda essa criação foi planejada por Deus antes dele colocar tudo em prática. E o ser humano fazia parte desse planejamento. Adão e Eva foram os primeiros habitantes da Terra. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E assim como todos os filhos dele, eles também receberam o arbítrio. Se é a primeira vez que você ouviu sobre o arbítrio, clica nesse vídeo aqui em cima que explicamos bem direitinho sobre ele. No jardim do Éden, Adão e Eva estavam em um estado de inocência, imortalidade e sem pecados. Por causa disso, eles estavam bem próximos de Deus e Jesus Cristo e recebiam instruções diretamente dele. Deus disse que eles deveriam multiplicar e encher a Terra e que também poderiam aproveitar de todo o jardim do Éden. Eles só não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, tentando estragar os planos de Deus, tentou Eva para que ela comesse do fruto e que também fizesse com que Adão comesse. Em Gênesis 3, dos 6 ao 7, diz o seguinte E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido que estava com ela e ele comeu. E então foram abertos os olhos de ambos. O interessante é que mesmo com a tentação da serpente, foi uma escolha feita tanto por Eva quanto por Adão. Essa escolha fez com que a natureza física de Adão e de Eva mudasse e por isso eles ficaram sujeitos à morte física e também à morte espiritual. Eles foram afastados da presença de Deus quando foram expulsos do jardim do Éden e tiveram que viver pela fé a partir de então. Mas será que comer do fruto foi uma coisa tão horrível assim? É verdade que Adão e Eva desobedeceram o Senhor, mas se eles não tivessem feito isso, a gente não teria a oportunidade de vir para a Terra, receber um corpo de carne e ossos e usar o nosso arbítrio para aprender. Depois que nossos primeiros pais saíram do jardim, eles tiveram filhos, enfrentaram desafios e precisaram trabalhar para ter o próprio sustento. Meio parecido com o que a gente passa hoje em dia, né? E são justamente esses desafios que fizeram Adão e Eva progredirem e que fazem a gente progredir. A gente vai cometer erros, vai chorar, vai pecar, vai passar por sofrimentos e provações. Mas não é só isso. A gente também vai acertar, vai chorar de rir, vai sentir alegria, amor, vai ter esperança, vai ter amigos e familiares que nos amam e nos querem bem. Estamos em um período de preparação. E todas as experiências que a gente tiver será para o nosso progresso e faz parte dessa preparação para estarmos novamente com Deus. E é por isso que Adão e Eva são tão importantes. Então, ficou com alguma dúvida sobre a queda de Adão e Eva? Vamos deixar um artigo em nosso site que fala mais sobre esse assunto e algumas escrituras relacionadas para você estudar depois. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum papo de fé. E não esqueça de compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam entender a importância dos nossos primeiros pais. Até a próxima, pessoal! Que idiota, véi! Ó, você não quebra a cadeira que eu não vou pagar nada aqui nesse lugar! Vai!